Música 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 E ai galera tudo bem aqui fala o Sr. Dad Para mais um vídeo aqui no canal Beleza mano e ai galera Bom estamos aqui com mais um episódio Nessa série mano chamada Churroski Porca o leiton pack mano Estamos aqui com nosso esterossauro Melhorado com novas texturas Bom como vocês poderam ver aqui Aliás Nossos cientistas Cobriram a doença dor de barriga Que era o que esse dinossauro estava Então vou imunizar Imunizar sei lá como fala essa merda ai Isso Imunizar geral Tipo assim né Dor de barriga O que mais estava O ataque na dor de barriga Aqui era os bichinhos aqui ó Os aqui ó Os microceratops Sei lá o que eles tinham Eu vou imunizar eles aqui também né Pra eles no mole Pra eles no mole Isso ó A gente ta com 18% do homocefalo Estou com muitos fósseis aqui mano Eu vim aqui também Aí desbloquei essa parte Essa região aqui ó Essa Foi essa né Não foi essa Foi essa daqui ó Desbloquei essa e pus algumas Equipe aqui Tá uma cheona Aí eu to esperando para desbloquear a outra aliás Deixa eu ver É to esperando para desbloquear a outra Já tem Velociraptor aqui velho Já tem muitos Velociraptors Velociraptors Quero fazer um Velociraptor hoje Belezinha Ok Então quando vai fazendo os Velociraptors ali né Os dinossauros etc etc Mas já vamos construir a jaula dos nossos queridíssimos Velociraptors Beleza Mano a gente já ta com 15 dinossauros Que é pouco Mas a gente já ta com muito muito visitante Ele ta com pobre Ele ta pobre Beleza Então vamos vir aqui Imunizar o nosso queridíssimo Ahm Indoraptor Que ta aqui tranquilo na dele Faz nada Ahm Vou imunizar o resto dos dinossauros também né velho Eu tenho esquecido aqui velho Nossa O dinossauros morreu Eu vou ficar triste velho O nosso Alossauros aqui velho Superdaurus Tamanho de um mundo Ahm belezinha Temos mais novidades aqui para nós Não Isso que eu já vi Beleza O Velociraptor ta 54% Eu tenho muito umber bom aqui velho Só umber bom mesmo Não tem nenhum ruim Ahm Eu vou construir aqui mesmo nesses lugares que eu tava planilando aqui velho Sem motivo nenhum E apareceu a ideia e pronto Vou fazer aqui mesmo Só Vai bora fazer aqui logo Pegar os dinossauros Pegar os dinossauros Como são um Velociraptor Então Segurança Em primeiro lugar né mano É Isso ai Vamos vim aqui logo Pera ai Pera ai eu quero fazer Eu quero Mano Se tem Demens Aqui Ai eu vou fazer aqui Fazer aqui E aqui Vai 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 dar pra pôr Põe tudo aqui mesmo Põe geraldo Geraldo não Em geral Ahm belezinha Vamos pôr as aguinhas aqui pra eles Umas aguinhas Vou cheirar as florestas aqui agora né Porque são Velociraptors É mano Velociraptors Ahm belezinha Vamos pôr aqui ó Alguns alimentadores Alimentadores E pronto Bom Ahm Eu só vim Só vou vim e fazer isso aqui Eu vou fazer que nem eu fiz aqui ó Pera ai Ahm como que fiz aqui Beleza Tá assim Ahm Eu vou apenas Vim aqui Puxar aqui Eu não vou vim atrações E pôr outro Olhaduro Acho que vocês entenderam o que eu quis fazer né Só pra sincronizar direitinho aqui Fica bem bonito Bem na oia mano A gente ainda pode ir fazer do Oclose Oma Omm O malocéfalo Tem um dinossauro que eu sei falar e outros que eu não sei né mano É né Tem mais Velociraptor aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Belezinha Ahm já tá quase prontinho né Eu acho que sim Deu uma travada aqui né Mas Caguei Ahm vamos continuar mano Vamos vim aqui rapidão Vamos ver Bom a gente já pode fazer o O malocéfalo O malocéfalo O malocéfalo a gente já pode fazer Ahm mas não sei se eu vou fazer hoje não Ele é muito pequeno Ele é velho Desgrava Não presta Mentira ele presta assim Só por causa que eu xinguei ele Eu vou pôr ele nesse vídeo agora Vou pôr ele agora 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 Vou fazer uma jaulinha pra ele aqui Xavrão Tinhamos um Bracossauro doente com praga de carapatos mano Bom Eu termino de fazer uma doença e depois começa outra velho Aí não dá Aí não morri Tem que vir aqui fazer Pesquisar aqui A doença de carapatos Tem que fazer essa doença tudo Porque senão Doença não Vacina né Bom Aliás a gente Bicho Aliás a gente terminou o Velociraptor Daqui a pouco eu ponho ele Só preciso saber com o dinossauro que tá puto Quem está puto Sexta puto Ahm ele tá pobre Eu esqueci de viver ele Sou retardado Coitado Ahm beleza Ahm A jaula dos pequenos Oma 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 Ocefalos Ficou desse tamanho aqui Porque Já de ver Aqui na incubadora Ele é mais nanito do que o de um mundo velho Aqui velho Dá pra ver quase nada Olha o tamanho dele com uma criança velho Então eu já vou pôr quatro Deles aqui Então vamos esperar aqui Pra pôr eles lá Porque vai demorar Enquanto eu vou resolvendo outras coisas Olha o seu primeirinho Olha o tamanhozinho Ele é melhor que um comp Como que um bicho é melhor que um comp Então eu vou pôr ele na jaulinha É o primeirinho aqui no parque Vou pôr ele lá E o nosso último Oma ocefalos Oma ocefalos Porque são pequenos demais Aí nem compensa por É só quatro né Deixa eu aumentar a minha empregada aqui Que esse negócio tá muito cheio Cerca quebrado Cerca quebrado O aloçauros quebrou a cerca velho Cadê ele Beleza? Eles ainda tão aqui tranquilo De boa O aloçauros mano Tem um aloçauros aqui velho Tá muito estressado doidão Vou ter que fazer uma jaula maior Olha aí Você é louco Eu vou fazer agora Vou fazer uma jaula maior pra eles Vou fazer agora Partiu Beleza galera Eu já estou soltando aqui O segundo aloçauros aqui na própria nova jaula Ok? Bom essa jaula aqui eu fiz aquela no canto Onde do lado das do Velociraptor na verdade Aí ela ficou do tamanho aqui Do ladinho aqui Onde que tinha uma montanha de leves aqui Beleza? Então vamos lá Bom nesse episódio aqui não vai dar pra pôr os Velociraptors Mas aqui na jaula eu vou deixar pro próximo Bom galera então Já terminou aqui O nosso galimimbo já está solto aqui na própria jaula nova Eu soltei 4 como sempre Porque dinossauros pequenos eu vou soltar 4 E os grandes eu vou soltar 3 Bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.